A Conexão Entre Amangas e Jesus Investigação Bruno Ratac, tô aqui hoje com meu querido amigo Lema Torrinco num vídeo patrocinado novamente pelo Artmos Olá, Lema Eu que sou um grande especialista, e dessa vez eu vou pegar você, em Jesus Cristo Ah, que lindo Porque eu fui coroinha na igreja Ah, que lindo Eu cheguei a querer estudar para ser padre quando eu tinha 12 anos de idade e nessa época eu já tinha lido a Bíblia inteira Ah, que lindo Coroinha que tem um monte aí no chat, né Só não está distribuindo Só não estão distribuindo para você, né Libera o Prime, galera Vamos ver o vídeo, né Opa, antes do vídeo começar nós temos um patrocinador Qual que é o patrocinador? É, não sei Não vai estar World of Tanks, World of Warships, na verdade, que é o de navio O vídeo de hoje é patrocinado pelo Dungeon Fighter Online Quase acertei Caralho, mas o nicho, o nicho tá acertando É Game Para quem não conhece, o DFO é um RPG gratuito do gênero beat'em up Também conhecido como porradaria generalizada com poderzinho E o jogo tem um estilo gráfico retro bem bonitinho Você tem 16 classes para escolher e cada uma delas tem 4 a 5 evoluções diferentes com a Bíblia A única classe que importa é a classe trabalhadora, Liana Concordo, hábitos absolutamente concordo com você Ideias próprias O jogo, assim como todo bom em RPG, tem Dungeons, Rides e PvP Mas um dos pontos altos do jogo é que cada duas semanas tem atualizações e eventos com novidades para os jogadores Como a atualização do dia 23 de novembro Que adicionou a evolução Spectre para a classe Female Slayer A Spectre carrega uma espada com ela que combina ataques rápidos e habilidades de alta mobilidade Olha que bela moça Esse jogo não ironicamente me lembra o bom e velho Lunia da Level Up Quando ele ainda era 2.5D, antes de matarem ele Quando era bom, né? Quando ele era bom E essa moça me lembra a minha Dark Year, que era a minha personagem favorita do Lunia Que belo cabelo, que belo óculos, que bela espada, que belo e sim Não, eu não vou elogiar o que... Eu vou ter que censurar isso aí, tu sabe, né? É, mulher peituda, né? Acabou Tá uma tarde aqui na frente Você tá pensando que eu vou elogiar Você é um pervertido Junto Eu sou Essa atualização tá rolando 3 eventos O primeiro deles é o Song of the Spectre Que serve pra ajudar a upar os jogadores da classe Spectre Com farm de equipamento e XP numa área especial Conforme o Spectre for limpando durante esse evento eles vão ganhar buffs, equipamentos e materiais É muito numerezinho aparecendo na tela, lembra no podcast de ver se não Eu tô te falando que eu já fui pesquisar no meu celular se dava pra baixar esse jogo, mas meu celular não roda Não faz isso Eu queria Será que dá pra jogar no emulador? É de graça? Eu vou embora Qual dragão você escolheria? O vermelhinho ou... Ah, o da esquerda Tu achou mais bonitinho? Achei mais bonitinho Ah, mas ele é tão feminino É Delicado É, combina comigo né, eu sou delicado Fica com o vídeo Cavalo E aí? Aqui é o seu youtuber quase preferido E o assunto do vídeo de hoje é um pouco mais sério Ok, ó, sem gracinha, sem risadinha, tá ouvindo né Lhama? Sem risadinha É, ele falou que é um assunto um pouco mais sério com esse título A palavra é séria Agora virou sério Ele envolve neurociência e crenças De forma respeitosa, é claro Mas eu peço pra que vocês tomem cuidado Porque pode ser que a sua vida nunca mais seja a mesma depois de assistir esse vídeo Aproveite esses últimos segundos de ignorância Esses serão os últimos momentos de paz que o seu cérebro vai ter Se você usa a internet há algum tempo Você com certeza já ouviu falar de um jogo chamado Among Us E se eu te dissesse que esse jogo bobo feito pra ser Você jogou muito Among Us? Eu joguei pouco Among Us Porque eu percebi que eu sou uma pessoa extremamente tóxica em Among Us E eu brigava de verdade com as pessoas e queria matar elas Não apenas no jogo, mas na vida real E daí, depois de umas 3 ou 4 partidas Eu desisti de jogar pra não perder todos os meus amigos Caramba, que surpresa, Leon Você ser uma pessoa tóxica em um jogo Nossa, eu não tava esperando Mas é diferente Eu era tóxico de um jeito diferente do que eu fui com você Entendi O celular e o computador tem uma ligação direta com deuses e crenças E se eu te dissesse que os personagens desse jogo Os tripulantes e Jesus têm uma conexão Ih, caralho É porque um deles, né, trai, né É tipo o Jesus e os humanos deles, né Se você fosse um apóstolo de Jesus, qual você seria? Pô, mano, eu não sei o nome de nenhum, além do Judas Ah, então você vai ter que ser o Judas Ah, eu não quero, não Eu seria Tomé Tomé, por quê? É um nome legal, Tomé Tomé? Tomé Nome de café, né? É Marca de café Eu sei, eu pareço um louco falando tudo isso Mas escuta o que eu tenho pra dizer No início vocês vão achar que nada do que eu tô falando faz sentido Mas vocês vão ver como as peças se encaixam Senhoras e senhores, é hora de conhecer a verdade Bora Pô, acho que eu vou começar a fazer vídeo igual do Bruno Rataki, assim, nesse estilo O que que tu acha? Acho bom De animes Então, eu ia falar, não conheço vídeos nesse estilo pra animes Seria legal Não conheço não, né? Não Tem gente que tenta, né? Até tem um povo que tenta aí, mas... O Among Us foi lançado oficialmente dia 15 de junho de 2018 Pra Android e iOS E um pouco mais tarde pra computador Ah, mas ele tem que ter um... Um refletor ali pra poder ler o que tá escrito no roteiro É impossível ele valorizar o roteiro Ele pode só ser muito bom Ó, mensagem do Purim, tá? No meu YouTube Oi, Mitch, muito obrigado pelo react Tenho muita vergonha de rever os meus vídeos Vi alguns outros reacts aqui e curti Vou começar a colar nas lives Sou muito seu fã Vou digitar De fato, ele começou a colar nas lives É muito fofo Tu vê que o criador de conteúdo, ele é bom A partir do momento que ele é legal, né? O criador de conteúdo que não se incomoda Com uma pequena zoeira aqui e outra ali, né? É, né? Ah, tem criador de conteúdo que dá permissão pra zoar, né? Mas quando zoa... Mas quando zoa... Isso que é foda, cara Esse é que é o foda Ah, não, pode zoar Usa lá meus vídeos É Primeira frase Aparece no chat Acabou o chat Apagou Sumiu 17 de agosto de 2018 A ideia do jogo era bem simples Dez jogadores eram colocados no mesmo mapa E eles tinham que completar tarefas espalhadas pelo mapa Pra poder ganhar o jogo Só que tem um porém Entre esses dez Dois eram impostores Puta, é dois? Eu geralmente era um E os impostores tinham o objetivo de eliminar um por um Você tem como configurar pra ser um ou dois Mas o original, a base, era um dois Tu acredita que eu nunca joguei Among Us? É Na época que tava a febre, né? O meu PC era uma merda Eu não conseguia jogar Among Us Assim, eu acredito porque eu só vinha jogar Among Us Muito tempo depois Em janeiro do ano passado 2022 E aí eu sempre me senti muito excluído Porque eu nunca joguei um Among Us Usa no celular Então, na época meu celular também era uma merda Tudo meu era uma merda Eu morava num galpo na cadeira Mas era tudo uma merda, tá ligado? Então eu não conseguia Meus amigos jogavam e eu não conseguia jogar Tá perdendo nada? Esse pessoal é muito antissocial, né, Liam? O negócio do Among Us é que, assim, ele é como vários outros jogos online Que a parte legal dele é a interação A parte legal é você estar jogando com amigos Sim Fora isso, é um jogo qualquer mesmo Vou chamar anitubers pra jogar Among Us comigo E assim, o melhor Among Us que eu já joguei não foi o Among Us O melhor Among Us que eu joguei foi a versão que a gente criou no Rabu Hotel Porra, aliama Era muito foda, tá? Tá Um dos tripulantes sem que descobrissem quem é o impostor Já o objetivo dos tripulantes, junto com completar as tarefas Eles tinham que descobrir quem era o impostor E eliminar por votação No momento da votação é quando rolava as acusações Podia acontecer algumas discussões, ofensas Amizades acabavam Famílias eram ameaçadas Mas era um jogo de ver O Among Us foi o prenúncio das eleições, né? Famílias brigando, amigos brigando Bloque pra lá, tapa na cara Foi muito complicado Só que o sucesso desse jogo não veio logo no lançamento Pô, pior que não, ironicamente eu consigo montar uma manga só de anituber aqui na live, se eu quiser É, seria legal Seria legitimamente muito cringe, né? Anituber não dá, né, lembra? Não, seria extremamente cringe, mas ainda seria legal Quantos tem que ter? Dez Me excluindo eu Assim, oito já dá pra jogar, mas a base é dez Então nove sem ser você Caralho Até seis dá pra jogar, mas dez é mais legal Adas Mas era um jogo divertido Só que o sucesso desse jogo não veio logo no lançamento Durante dois anos ele ficou com uma média de 300 jogadores diários Até o meio de 2020 Que foi quando ele viralizou E foi de 300 jogadores diários pra 10 mil, 30 mil, 300 Pô, assim, uma pergunta sincera O pessoal que cresceu na pandemia Criadores de conteúdo Criadores de games Criadores no geral Que durante a pandemia tiveram um boom Porque todo mundo ficou em casa e começou a consumir várias coisas diferentes Aparentemente, esse pessoal deve ser meio merda Tipo, falar Eu sou feliz pela pandemia Tipo, ele não é feliz pela pandemia Mas o resultado dela foi positivo Não, mas eu conheço Eu conheço criadores de conteúdo que falam abertamente Que a pandemia fez muito bem pra eles E isso é óbvio A pandemia fez muito bem pra muito criador de conteúdo Não tem como cara negar Isso é óbvio Isso é óbvio Mas, tipo Ao mesmo tempo é meio merda Tipo, tu se vangloriar por algo que, tipo Dizimou milhares de seres humanos O cara não tá se vangloriando pela doença O cara não tá se vangloriando pela humanidade ter sido dizimada O cara tá O trabalho dele foi reconhecido Porque tinha pela primeira vez mais gente pra ver É só isso É verdade Eu gosto quando o cara fala, tipo Eu gosto quando a pessoa fala, tipo assim Eu prefiro, na verdade É questão minha Tipo, quando eu falo, fala Tipo, ah, o isolamento O isolamento do pessoal durante a pandemia Fez o meu trabalho ser valorizado, tá ligado? Fez o meu trabalho ter um boom É isso Porque aí, é O que importa é o amor Que o amor venceu 400 mil O jogo dominou a internet inteira absolutamente do nada Dizem que foi graças a um streamer gringo Chamado Sodapopping Que jogou em live Depois disso, vários streamers começaram a jogar Como era um jogo gratuito pra celular Baratinho no computador As pessoas que estavam vendo essas lives Também começaram a jogar com os amigos delas Junto com toda essa popularidade Em número de jogadores O jogo começou a ficar popular Nas redes sociais Com memes E era muito meme Era o dia inteiro Pessoas fazendo piadinhas Sobre Among Us Até hoje E todos esses memes A estética do Among Us É um negócio muito fácil pra isso A estética do Among Us se vende Isso que vale muita coisa pra ele Desenvolviam os impostores no jogo Quando ninguém mais se importava com o jogo E já tinha cansado de todos os memes Surgiu um novo meme O Among Us Isso me assusta Esse meme era basicamente as pessoas mostrando objetos que se assemelhavam aos tipo Antes do Among Us Antes do Among Us Tipo o dedão inchado do Bacagajin né Que era um Among Us Literalmente E falando Olha isso Isso parece Among Us E realmente parecia Todos os objetos mostrados Pareciam com Among Us De latas de lixo até personagens de filme Eles estavam em todos os lugares E a maioria dessas coisas que se pareciam com os tripulantes Foram criadas antes do Among Us existir Olha esse bloco do Minecraft Só aqui tem 3 tripulantes Olha esse pôster do Rick and Morty Vocês devem ter visto esse pôster milhares de vezes Sim Mas agora tem algo diferente nele Não tem? Olha pra esse nugget que tava dentro de um Esse nugget é foda Pô, olha o preço Olha o título da venda e o preço Uma refeição da promoção BTS é foda Promoção do BTS no McDonald's Ele tem até as perninhas E ele foi vendido por 99 mil dólares Tira o chinelo ou tênis que você tá usando agora E olhe pros dedos do seu pé Eles não se assemelham um pouco Ao Among Us Esse meme era realmente interessante Ele se destacava comparado com os outros de Among Us Mas assim como todo meme Ele teve um fim rápido Ah, não teve não Até hoje eu vejo essa porra pra caralho Eu não acho que teve um fim rápido não Mas assim, eu acho que ele fala sobre o ponto em que saturou Porque é normal um meme ele escalar tanto Que ele fica chato E daí depois só os melhores sobrevivem E até hoje ele dura Tu acha que o mitismo é chato então já? O mitismo passou a ser chato a partir do terceiro dia Putz, e agora? Agora ele continua sendo chato Mas como só os melhores sobrevivem Ele tá perdurando Entendi A vida seguiu O farol traseiro Era um Amogas Caralho, isso é pica Eu até cheguei a gravar isso Porque eu fiquei desacreditado Eu tinha acabado de ver um Amogas Bem ali na minha frente No mundo real Naquele instante eu percebi que isso tudo era muito mais que um meme Por que que o Amogas estava em todo lugar? Por que, Leandro? Por que? Será que o Amogas é o verdadeiro significado do universo? Talvez o Amogas seja a resposta de tudo Por que que ele era encontrado em obras que foram criadas antes dele? Já fazia oito meses que o meme tinha passado Por que que ele ainda estava na minha cabeça? Eu precisava de respostas E eu fui atrás delas Existe um fenômeno que acontece no cérebro de todos os seres humanos Chamado pareidolia Que faz com que a gente consiga reconhecer rostos humanos e de animais Em objetos, sombras Ah, mas vai me dizer que isso aqui não é um rostinho Isso aqui é um rostinho É muito foda isso, tá? Isso aqui é um rostinho também Pareidolia é um negócio muito foda Eu vejo um rostinho em qualquer lugar Eu também Formações de luzes, nuvens Sim, é por causa da pareidolia Não, isso é claramente um cavalo de nuvem Desculpa Não, é claramente um cavalo É literalmente um cavalo Tem um cavalo lá em cima É, tem um cavalo Gadezinhos no céu E um rostinho na parte de trás do controle remoto da sua TV Porque tem um rostinho Ele é um ser vivo Ele tá feliz em ser um controle Olha lá a carinha dele Basta você ver dois círculos e uma linha E o seu cérebro já consegue reconhecer aquilo como um rosto Alguns pesquisadores e estudiosos Dizem que esse fenômeno tá ligado à evolução da nossa espécie Que por conta da gente ser uma espécie Que precisa viver em sociedade pra sobreviver Fiz com que nós desenvolvêssemos uma facilidade A forma como ele editou esse frame é muito pica, tá? Precisa ser dito aqui Sim Pra reconhecer o rosto de nossos semelhantes Mas a pareidolia não acaba nesse rostinho de dois círculos e uma linha Ela pode ir além Muito além Pô, se ele trazer pra cá o cachorro que tem Jesus no bumbum Eu vou ficar louco A pareidolia pode fazer com que um ser humano consiga enxergar imagens divinas Em objetos aleatórios Caralho Como por exemplo Lá vem, lá vem o cachorro Lá vem Jesus numa torrada Hum, calma, tá escalando Ou na mancha de uma árvore Tá escalando Ou no fundo de uma frigideira Até no corpo de um caranguejo Pô, é claramente Jesus no caranguejo É claramente Jesus É literalmente Jesus E isso não acontece só no cristianismo Pessoas que seguem outras religiões Podem enxergar as divindades da religião dela Nesses objetos aleatórios Tudo depende como o cérebro dessa pessoa foi treinado Pode ser que duas pessoas vejam coisas diferentes Na mesma situação de pareidolia Pode ser que você seja capaz de enxergar a Buda nessa pedra E uma pessoa do seu lado pode enxergar o streamer Casimiro Pô, assim Eu achei mais semelhança com o Casimiro, pra ser sincero Como eu havia dito O nosso cérebro pode ser meio que treinado Pra enxergar certos padrões Pode Seja por você ter visto a imagem de Jesus Desde quando você era criança até os dias de hoje Ou por você simplesmente ter visto um meme Através do meme Memes tipo de carinha e são Memes uns são bons e outros não Memes Em Jamungus O seu cérebro foi capaz de reconhecer e guardar na memória A silhueta do tripulante do jogo O visor As duas perninhas E as cores E com esses padrões memorizados Ele é capaz de gerar a pareidolia Pica Assim como acontece com figuras religiosas Então como eu disse no início e você não acreditou em mim De certa forma O tripulante do Amungus E Jesus Tem uma conexão Ambos são vistos frequentemente no mundo real Através de pareidolia Mas só um deles é uma divindade Certo? Calma lá Calma lá Que a gente tá adentrando lugares perigosos aqui Calma Que também tá num buraco perigoso aqui Caralho Fiquei tenso agora Agora fica tenso E se eu te dissesse que no meio desse monte de meme de pareidolia envolvendo amongas Encontraram o tripulante numa escritura egípcia Ah não Aí não dá Existe um livro do antigo Egito chamado Livro dos Mortos Bom livro Que contém uma coletânea de feitiços Fórmulas mágicas Orações E hinos Os egípcios É o hino do Megão tá lá né Uma vez Flamengo Sempre Flamengo Tu 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 Flamengo Sempre o índice Desculpa Léo Colocava uma escritura Eu tava ouvindo um excelente hino do Flamengo Junto com as múmias em seus túmulos Eles acreditavam que isso podia proteger e ajudar os mortos no pós-vida E no feitiço 17 desse livro Logo no 17 né Lima Logo no 17 Pelo menos não é no 22 É verdade Trocou né Dentre vários deuses citados Aparece pela primeira e única vez Ah literalmente amangas É literalmente amangas Inclusive Em feite né Tem uma deusa Que é literalmente isso aí Ela é uma menina com Com um lençol por cima Sim porque é Medjad É um deus egípcio O foda é eu saber que essa porra é Medjad Muito foda O deus Medjad O castigador Ele é desenhado Caralho Castiga Com uma figura de corpo arredondado Olhos E duas pernas Sem braços Assim como quem? Ele mesmo Abre aspas Eu sei o nome daquele castigador entre eles Que pertence a casa de Osiris Que fita com os olhos Mas é invisível Fecha aspas E se o tripulante de amangas Na verdade foi uma forma do deus Medjad Ou algum seguidor dele Manter a imagem dele viva Caralho Porque assim como nós somos capazes de enxergar Porra Pode ser que pelo resto de nossas vidas Nós nos lembremos da silhueta do Amogas Pode ser que de hoje até seus últimos dias O seu cérebro crie parendolias Fudeu De hoje até quando eu tiver sem elogidade Vou ver a porra da mão Se eu não ia mais lembrar do Amogas Agora o Bruno Rataki me fez lembrar de novo Com Amogas E indiretamente O deus Medjad Será lembrado Parando pra pensar no que eu falei mais cedo Sobre como o Amogas Estava presente em coisas Que foram criadas Antes dele vir a existir De certa forma Ele sempre esteve presente Na história da humanidade Na nossa linha do tempo Nós só não sabíamos Que ele estava lá Esse gringo aqui Chegou a fazer um vídeo sobre esse tema Só que ele focou bem mais no fenômeno Caralho É isso que eu acho nojento No Bruno Rataki, cara Ele cita as fontes dele E quando ele vê o bagulho De outro youtuber Gringo Ele fala Não, não dá, né? Não dá E ele ainda Ele bota o cara dela O cara tem responsabilidade Como criador de conteúdo Isso aí Pra mim não dá, não Esse tipo de criador Pra mim tem que falir Não dá Do que no Amogas É como se ele estivesse com medo De falar sobre isso Mas medo do que exatamente? De uma ordem secreta Criada pra mudar Nossos padrões cerebrais Sem que a gente perceba Assim mantendo viva Uma religião que a gente acredita Que tá morta É Talvez eu tenha ido um pouco longe Nessa É, talvez Ainda assim Pensei que esse seria um tema interessante Pra trazer aqui pro canal Talvez eu não tenha me aprofundado Tanto quanto eu gostaria Nos temas que eu falei aqui Mas acho que eu falei o suficiente Pra prender a sua atenção E fazer você pensar um pouquinho Sobre o cérebro humano E seus padrões Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Deixa o like aí embaixo E se inscreve no canal Eu vejo vocês daqui a pouco Fiquem bem e Tchau E no final O vídeo de fato Foi mais sério Do que o normal Pro Bruno Hatak Mas um excelente vídeo Um excelente vídeo Um ótimo vídeo mesmo Um conteúdo histórico Uma pesquisa De primeiro nível Queria trazer aqui A informação De que eu conheço O deus Medjad Da mitologia egípcia Que parece um Among Us Porque existe um anime curto De seis minutos por episódio Sobre deus egípcios E o Medjad É um dos protagonistas Aí te mandei aí A foto do Medjad Nesse anime É literalmente um Among Us Qual o nome do anime Liano? Suddenly Egyptian Gods De repente Deus egípcios Não tô indicando não Fica aí a indicação De Liano Torrio De Liano Torrio